E a Braba de hoje é Black Cat da Invicta, uma India Black Alien, 7,5% Uma cerveja forte, tipo Black Rippa, interessante Vamos ver aqui, tem mais alguma informação? Tem aqui, 75.1, alto amargor, ela foi 12 reais e 12 centavos pelo Ebrejas Vamos ver se ela é boa ou não Se é Braba Boa ou bosta Ou o que? Ou boa ou bosta Dá seu copo aí, eu não canso Hoje pra cacete Pretinha Vamos ver como é que é aqui A espuma dela A espuma bem cremosa, hein? Corzinha bem preta, eu também Hum, cheiro gostoso Já tira a foto, mas bebendo não vem, já É bom pra cada, peraí eu vou te dar uma foto Bom, o cheiro é muito bom A espuma fixou aqui até o tempo da fotinha Tchim, tchim, esse copo tá tudo trincado Forte, né? Forte, alcoólica Eita Eita, porra É alcoólica pra cacete Viu? Forte e alcoólica Boa Boa Levemente seca Bem diferente não, né? Ah, não é tão diferente Na minha opinião Ah, eu achei Acho que o teor alcoólico muito elevado Fez com que ela tivesse uma pegada um pouco diferente Mas ali o fundo Por isso ela gira diferente É? Aham É verdade, né? Das que nós tomamos a preta normalmente Tá certo É diferente mesmo Então normalmente Não tem gosto assim de etanol Você só vê que é uma bebida forte Sim Concordo com você Porque a gente já tomou cerveja assim Que tinha gosto de álcool mesmo Nossa, é Parecia álcool zulum É, então essa não Essa daí só é forte mesmo O negócio aqui é bem forte mesmo O gosto do malte torrado é bem A torra é bem alta mesmo Ela é toda alta aqui Ela tem um corpo bem forte Tem uma pegada meio Como posso dizer Não posso falar Parece Não sei Um café alcoólico É, um café Parece um drink assim, sabe? Não um drink leve Um drink forte Tipo um uísque Alguma coisa Mas não tem gosto de uísque Mas lembra Porque é quente Alcoólico Forte E aqui já tá calor pra caramba Meu Deus do céu Eu já tô derretendo aqui Olha que eu estou Estou sem camisa, hein? Na toa Eu aconselho Eu tomaria de novo Só não tomou em grande quantidade Eu acho que isso aqui no frio Puta que pariu Vai ser perfeito, cara No frio ela vai ser simplesmente perfeita O que é ruim É que tá meio Muito forte E quente Então no calor Mata o peão fácil Mas tirando isso Ela é uma ótima cerveja Perfeita Vamos ver os ingredientes dela Muito boa mesmo Nossa, eu adorei essa cerveja aqui Água malticevada E lúpulo Autofermentação Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma informação útil Pra quem quiser dar uma pausinha da Malita Não tem mais nenhuma informação legal Cadê eu? Eu vi o dela 75 Eu não diria tão alto assim, não Deixa eu ver Tomar mais um óleo aqui pra ver Você achou ela seca? Uhum Levemente seca É, o amargor não é tão alto assim, não Para, mano O amargor é de boa Você é a cerveja Eu não achei, não Eu achei que ela tem uma pegada Tipo ali nos 40 Não 75 75 é aquela cerveja de extrema Que a gente toma, meu Você achou bem amarga? É que o álcool, meu Segura ali E tá aquela trava na garganta Mas tirando isso O amargor mesmo, não Ela é bem amarga Não só alcoólica Mas bem amarga Eu achei ela meio atorrada Então por causa da torra Ficou meio assim Ela é boa Ela é boa Também vale um 10 Que ela é bem diferente É, eu achei que também Vale um Vale um 10 Uma cerveja bem gostosa Bom, mais uma provada Seluz Zeca Pachopinho E me diz aí Já viu esse Black Cat Da Invicta? Eu amei Achei muito boa Uma torra bem alta Bem gostosa Porém não é boa para iniciantes Tá, gente? Se você for iniciante Vai numa Desculpa Uma cervejinha um pouquinho mais Suave, mano Talvez quem curte Um bagulho mais alcoólico Um cafezão Vai curtir pra caramba Mas Ela ainda tem uma pegada Muito alcoólica E um amargor Que vai te incomodar Você É melhor você se acostumar Primeiro com os amargor De outras cervejas Pra depois vir pra essa Mas já tomaram Ou não tomaram? Amamos Simplesmente amamos Black Cat Invicta É melhor você se acostumar Obrigado.